Música Quatro municípios aqui da região noroeste do estado serão beneficiados com obras de esgotamento sanitário. São eles, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Herval Seco. Investir em saneamento básico está entre as prioridades do governo do estado. Os investimentos totalizam 7 milhões e 700 mil reais. Nós vamos ter um salto do ponto de vista da prestação de serviço de saneamento básico, que é a coleta, o transporte e o tratamento de esgoto sanitário. Para quê? Bom, primeiro porque melhora a vida das pessoas, sem dúvida, vários benefícios. Segundo, a questão dos bananciais. Nós temos aqui o Rio Tuvo, o Rio da Várzea, nós temos o Rio Juí com as grandes bacias dessa região. E que com o tratamento de esgoto, esses bananciais vão ser preservados do ponto de vista da qualidade da água, enfim, fazendo com que se perenize o serviço, que é uma necessidade das pessoas. As obras vão beneficiar cerca de 6 mil habitantes. Vai mudar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Isso está sendo feito em todos os municípios. Existe outra oportunidade, que é das parcerias público-privadas. Agora, é evidente que nós, mesmo controlando, fiscalizando, fazendo o dever de casa, arrumando a nossa casa e buscando equilíbrio financeiro, não podemos deixar de fazer aquilo que é prioritário. Saúde, educação, segurança, infraestrutura rodoviária, especialmente, mas também das políticas sociais, que é a maneira de atender especialmente a população que mais precisa.